Senhoras e senhores, meus queridos amigos, sabe onde a gente está? Se você olhou para essa tela aí, a gente está na Universidade dos Vingadores. Os Vingadores estão na universidade, esse é o terceiro episódio, então eu recomendo fortemente que você veja os vídeos anteriores, e hoje é um grande dia para celulares, dois vídeos de celular no mesmo dia, hein? Vamos que vamos continuar exatamente onde a gente parou, porque na gameplay passada deste jogo aqui, Marvel Avengers Academy, a gente tinha recrutado a Viúva Negra para a nossa causa. Fomos lá e recrutamos ela para a iniciativa Colégio Vingadores. Obrigado, é só me falar se algum dia você quiser uma armadura voadora, Ok, já chegou as paradas aqui para a gente. Esse é um jogo um tanto quanto pesado às vezes, cara, ele dá umas travadas aqui, uns gargalos em qualquer tipo de celular. Tudo bem, a Viúva Negra está aqui na parada, a gente pode clicar aqui, ela já está no rank 2, pelo que a gente está vendo. Ok, ela tem que procurar pistas, vamos lá, vamos levar essa missão para ela? Vai lá procurar sua pista fiota. Vamos ver o que mais dá para fazer? Tony Stark, escanear o banco de dados da Hydra. Vai lá, resolve essa treta aí. Loki, você está muito à toa, jovem, andando por aí. Utiliza uma feitiçaria de boa aí só para a gente. Beleza, solta uma magia aí. Tipo, não tem nada para fazer? Solta a magia, por que não? Temos lá outra jovem aqui, vamos clicar nesse negócio dela. Coletas de check-in. Acabamos de chegar, obrigado. Várias recompensas aí para a gente por ter entrado neste dia maravilhoso para fazer mais missões. Você, fiota. A Vespa explodiu. Vai lá explodir, Vespa. No campo de disparos. É claro que eu sabia que era no campo de disparos. Eu não selecionei a pessoa pensando que ela ia explodir naturalmente. A gente resolveu abrir essa outra parte aqui, só que está cheio de lixo, cara. Só entulho. A gente vai ter que resolver um jeito de tirar esse entulho pesquisando coisas. Obter mais partículas PIN do quadro de missões para poder limpar as paradas. Ou limpe com o Hulk sua super habilidade de esmagamento. Como a gente não tem um Hulk, não tem nem o que dizer, né? Vamos então aqui na missão simples. Sabia que tirou o alvo de demônio. Então ela está ali fazendo a missão simples dela. Ok, a gente acabou fazendo as paradas sem saber. Toda vez que faço uma barredura nos campos, encontro novas pistas e muito lixo. Esse pessoal é muito relaxado. A galera continuou aqui. Fez a missão dela. O Loki soltou uma magia. Beleza. Ela fez aqui. Soltou a dela também. Pegamos a parada. Vamos, Tony Stark. Você pode atirar melhor que eu, mas eu tenho o melhor laser. Então temos várias coisas aqui para fazer. Ele está aqui. Pegamos. Levamos. Vamos coletar a parada então. Concluído. Show aqui. Chegou para a gente. Ganhamos XP. Mais moedinhas. Acho que eu gastei um negocinho verde sem querer aqui. Não sei. Depois a gente vê. Obrigado novamente. Várias XP. Várias coisas para a gente. Show de bola, cara. Vamos que vamos porque tem muita coisa para fazer aqui. Tem várias missões. A gente tem que chegar aqui na Vespa e selecionar a parada. Coletar para agora sim. A missão está pronta. A gente terminou. Conseguimos coletar. Vamos ver quem mais faz aqui. Estou exibindo feitiçarias. Guardiana. Ah, cara. Então concluído aqui. A gente realmente pagou um negócio sem querer para concluir a missão do Tony Stark rapidamente. Utilizamos a feitiçaria antes da hora. Ótimo. Vocês falaram para mudar aqui, cara. Deixa eu ver se dá para a gente mudar a posição. Fala assim. Inverte isso aí porque está bizarro. Ok. Estamos fazendo isso neste exato momento. Vamos aproveitar para inverter esse outro aqui também. Esse aqui vai ficar meio tenso sem caras. Mas vai ficar tudo parecido aqui. Beleza. Um do lado do outro. Bem mais bonito e bem mais organizado. Todos eles virados para o lado de lá. Acredito que assim vocês vão ficar mais satisfeitos, felizes, alegres e empolgados. Quero um like por conta disso, caras. Sério mesmo. Vamos então sair dessa parte e voltar para a academia. Óh, hackear o sistema. Dois minutos ela vai demorar para hackear o sistema. Deixa a viúva lá. Vamos pegar esse outro ponto aqui. Pelo que a gente viu, a gente pegou mais XP, mais moedinhas. Vamos selecionar todo mundo e botar, óh, fazer uma cena. Lá vai Tony Stark fazer uma cena. A gente vai colocar a vispa agora para tirar um autorretrato. Acho que a gente deveria estar olhando o que tem que fazer aqui, né, óh. Tony Stark, deixa as bebidas comigo. Um minuto para terminar de fazer. Então vai ficando cada vez mais demorada as missões para te forçar a comprar mais XP se você quiser. Fizemos aqui, avante Vingadores. A gente tem que esperar lá hackear o sistema para ganhar mais recompensas. E tá vindo mais coisa aqui. Só que precisamos encontrar partículas PIN, velhos. E é isso que é o nosso foco dessa missão para a gente poder abrir as paradas porque acredito que seja isso que vai gerar, assim, uma missão. Na missão principal, a história vai se mover. E é aqui que a gente quer que a história se mova. Vamos apertar limpar aqui só para a gente ver, óh. Precisa de mais partículas PIN. Colete no quadro de missão. Então a gente pode comprar. Tá bom. Para facilitar as coisas, a gente pode sempre comprar. Vamos clicar aqui no Shopping. Só para a gente ver, óh. O Hulk tá com acesso antecipado. Dá para comprar com 1.495 moedinhas. O Hulk no level 35 vai ser liberado. A gente tá, tipo, level 2. A gente tem como ver a Mulher-Aranha aqui também. Olha lá, dá para comprar os personagens. Interessante. E tem o Visão também. 990 não é para o nosso bolso. A gente tem 48 e eu não pretendo gastar dinheiro com esse jogo. Pelo menos, não, não, nesse momento. Ok, caras. Passou o tempo aqui. Ela fez a missão dela. E definitivamente eles estão planejando algo grande. Há muita conversa, mas as transmissões estão criptografadas. Leve-as para Stark. Ele pode usar só tecnologia para quebrar o código. Não falou nada. É sério. Ele é realmente útil às vezes. Que beleza. Ganhamos bastante grana. Ganhamos XP. E a galera aqui, óh. O que você sabe de criptografia? Essa é uma cantada muito estranha. Mas tudo bem. Ainda podemos nos pegar. Quando você consegue transformar qualquer diálogo, qualquer diálogo em uma cantada. Isso é Tony Stark, aventureiro aqui da nossa querida universidade. Apenas quebra esse código de Hydra. É importante. Vou encontrar o melhor lugar no campus para tentar pegar o sinal deles. Tudo bem. Mas se eu descobrir que essa é só uma forma de você dizer que tem um rosto bonito, vou ser forçado a concordar com você. Ok, caras. Então, missão avante Vingadores, parte 2. Melhorar a Torre Stark e consultar Jarvis. Olha lá, cara. Vamos fazer o seguinte. Tem mais um ponto de exclamação aqui na cabeça do Loki. Obrigado por vir se encontrar comigo, visão. Nunca me sinto tão mal te pedindo conselho, já que você é um robô. Olha lá. Eu sempre falo que sou um sintozoide, não um robô. E que você não deveria se sentir mal pedindo conselhos a ninguém, porque não é sinal de fraqueza. O que você quer, Loki? É uma perturbação temporal nas proximidades da Academia Vingadores, que está escondendo um enorme poder. Qual a melhor forma de determinar a origem dela? Caramba, será que o Loki é realmente do bem nesse jogo? É, talvez quando ele era jovem, ele era do bem. E depois ele ficou muito louco, teve uma desilusão amorosa e decidiu destruir o mundo. Quem nunca? Já tentou estudar os antigos tomos asgardianos? O seu povo é bastante versado em calamidades que afetam o tempo e o espaço. Muito bem, robô. Desperto. Nossa, visão. Descobriu o mundo, cara. Ninguém imaginava que fosse. Mas valeu. Uma dica boa, cara. Estudar tradições arcanas. Loki. Cadê você? O Homem de Ferro fez uma parada aqui. Vamos clicar nele e vamos fazer mais alguma coisa. Ele está bebendo aqui, arquivos temporais. Consultar, Javes. Precisa da torre na fase 2. Então, vamos respirar um pouco aqui. Ou fazer uma superciência. Vamos fazer uma superciência, porque parece que esse nome dessa missão é algo que a gente admiraria um bocado. Vamos lá. Superciência. De repente, 3 minutos aí para ele poder fazer essa parada. Enquanto ele está ali fazendo, correndo para fazer, pegamos a selfie da Vespa e temos mais o que fazer. Simples, coletamos as paradas e agora temos mais missões. Essa missão aqui, precisa de um olho no céu para desvendar a parada. Então, vamos pegá-la aqui e procurar pistas. Um minuto procurando pistas. Vai lá, viúva. É isso aí. Enquanto isso, a gente controla outros personagens. E é legal isso, porque enquanto cada um está fazendo uma missão, você tem outros caras fazendo outras coisas e você se distrai. E aí, conseguimos mais uma quest aqui, velho. Show de bola. E aí, você não fica esperando o tempo passar o tempo todo. Interessante. A Vespa, por exemplo, está fazendo nada. Então, vamos dar uma zumbida para poder completar essa missão no campus. Ela vai ficar voando por aí por 3 minutos. Beleza, Vespa. Vai lá. Ninguém liga para você. O Loki vai estudar as tradições arcanas também por 3 minutos. Caramba, cara. Todo mundo agora está ficando, daqui a pouco, estudar tradições arcanas. 7 dias. Aí, a gente morre aqui esperando eles terminarem. Mas calma, tem sempre a edição para a gente poder cortar. Beleza, caras. Então, estamos aqui andando porque a Viúva terminou a sua tarefa. E a gente vai conseguir pegar aqui. Ela terminou de estudar as paradas. Agora, é só esperar. Se eu não me engano, a gente está vendo uma missão errada aqui. Se eu não me engano, é só esperar o Tony Stark terminar a dele para a gente poder passar essa outra fase. Aumentamos aqui a visão para a gente poder ver todo mundo. E dessa vez, foi a visão mesmo. Não foi o visão. Trocadilho horrível, eu sei. Por isso, eu parei a piada na minha cabeça mesmo. E aí, eu fiz aquela dancinha para poder dar mala emboleza. Enquanto eu estou distraindo vocês, Tony Stark está faltando 40 segundos. Então, vamos dar outro salto aí. Olha o que eu achei aqui, caras. O aeroporto aviões andando para o lado de cá, a gente consegue ver o aeroporto aviões da Shield parado aqui. E andando para o lado de cá, a gente vê um monte de coisa estragada. A gente vê, talvez, portais para o submundo, que você tem logo no quintal da sua escola. É super normal. Nada fora do que a gente nunca viu aí no nosso mundo mesmo. Beleza, caras. Tony Stark terminou de fazer o que ele tinha que fazer. Vamos selecionar aqui e ver se estava certo. Não. Ele vai respirar um pouco agora. Tá bom. Mais um minuto. Enquanto isso, a gente aproveita e estuda psicologia com a Viúva Negra para ela poder aprender um pouco mais e, sei lá, torturar as pessoas do modo bonzinho, né? Para poder tirar informações delas, como ela sempre costuma fazer. Sempre tortura do bem. Agás, o que é tortura do bem? É você pegar a pessoa, pegar um algodãozinho, uma peninha e ficar fazendo cosquinha. Isso é uma tortura do bem. Você não mata a pessoa, você não espanca a pessoa. Mas você faz ela ficar rindo, abestada até ela te contar alguma coisa. A Vespa terminou a parada dela aqui. Beleza. Então vamos ver aqui a missão dela. Show de bola. Já coletamos, pegando uma graninha. Já apareceu outra missão. O coletor já está trazendo o nosso drone. A gente é moderno, temos entrega de drone e conseguimos mais XP. Estamos na barra de 4 ali. O level 4 ainda está bem, bem se montando aí. A Vespa voltou. O Tony Stark foi dar uma andada para lá e para cá. Agora a gente pode tirar um autorretrato, bem construído como self. E ele está aí fazendo a sua missão. O Loki também terminou aqui. Você estava certo, até certo ponto. Eu conjurei alguns feitiços para me dar uma visão clara de anebrinha temporal, mas as coisas estão constantemente aparecendo e desaparecendo. Eu até pensei em ter tido um vislumbre do meu irmão. Será que Thor está para aparecer, caras? Não sei. Desculpe-me por não ser de maior ajuda. É ainda mais gratificante do que presenciar o irmão desaparecer repetidas vezes. Então o Loki realmente quer ver o Thor se lascar. Ele é do bem, mas essa coisa entre irmãos fica aí, essa treta. Eu não sei se vão entender logo o dia, Loki, mas estou certo que posso ajudá-lo a entender essa neblina temporal. Ok, visão. Compre agora. Não vou comprar agora. Você pode... Herói exclusivo. Só que a gente não tem grana para comprar o visão. Então chuta ele aí. Ninguém quer ele. Ele apareceu aqui só para dar aquele gostinho, né, velho? Aí aparece na tela aqui e fala, compre. Aí você olha e fala, não tenho dinheiro. Aí você sente uma pessoa horrível, mas sem o visão. Visão! Ele vai aparecer em todas agora. Só de sacanagem. Só que a gente falou que não vai comprar ele. O Tony disse que você está pensando em ingressar na academia. Estou. Na verdade, estou pensando em ir o quanto antes. Você consegue imaginar suas habilidades de DJ com os meus melhores passos de dança? Caramba, visão é um DJ. Quem diria que isso... Que plot twist, velho. Considerar a possibilidade quase detonou meus circuitos neurais. Recrutar o visão. Então, então tá, velho. A gente... Maravilhoso. Eu posso... Não, não vou clicar em maravilhoso. Ah, é porque a gente pode recrutar o visão nas próximas 48 horas e ganhar essa parada. Vamos dar um jeito de ver se a gente consegue recrutar o visão. Temos uma missão 24 horas para poder recrutar. Só tem como recrutar comprando, jovem? Não tem nenhuma outra quest, nada do tipo, não? Aí tá de sacanagem o jogo. Olha lá. Comprar agora. Vamos fazendo alguma coisa aqui para ver se ele aparece de novo. Sacanagem, velho. Aqui, ó. Essa aqui tá completa e essa aqui também tá completa. A gente tá quase... Ó, isso da psicologia também tá se completando. Vamos selecionar. Pronto, completamos todas. E aí, com isso, a gente vai conseguir várias outras missões. Vamos abrir as paradas todas aqui e pegar tudo o que a gente tem. E agora a gente aperta esse último aqui e espera o drone entregar. Maravilha. Avante, Vingadores, parte 2. Consultar o Jarvis e melhorar a Torre Stark. Vamos tentar ver se a gente consegue já melhorar a Torre Stark. Ó, Torre Stark, fase 2. 273 de grana, a gente tem 421. E tem o laboratório do PIN também, que deve ser provavelmente onde a gente compra as partículas PIN, onde elas são geradas, caras. Não sei. Muito provavelmente, né? Mas vamos melhorar a Torre Stark. Não vai ter dinheiro pras duas coisas. Olha o Hulk aqui aparecendo pra nos atormentar. Tipo, me compre, me compre. Hulk quer ser comprado. Vamos comprar essa arena. Fase 2 da Torre Stark. Ótimo. Alguém não terminou sua última ação. Toque na marca de verificação pra completar. Então tem que tirar a jovem daqui. Ela tá aqui avacalhando a parada. Show de bola. Saiu fora da Torre Stark. Agora, com isso, a gente espera o drone chegar. E agora vamos lá pra poder fazer a atualização. Da parte 2. 273 de grana, ó. Já tá construindo. Vamos ver o que isso aqui pode fazer. O que vai trazer. Será que vai demorar? Não sei. E quando eu digo que tá quase, falta 2 minutos pra demorar. Nossa senhora. Tá bom. Aproveitar esse tempo pra poder o Torre Stark fazer essas exibições e explodir. Agora você vai lá explodir e treinar um pouquinho mais. Ela aqui também. A viúva. Tá de boa. Não vai procurar a pista pra poder fazer mais uma missãozinha pra gente. Interessante, caras. Esse jogo aqui consegue prender um pouquinho a gente. A gente vai fazendo coisa e coisa e depois vai vendo os caras vão acabando as coisas que eles têm que fazer. Então o Loki, ó. Ele pode, por exemplo, sei lá, planejar trapaça. Vamos deixar ele aqui planejando uma trapaça. Meia hora pra planejar trapaça. Conheço apenas um homem capaz de derrubar um tanque com um escudo. Que isso? Pareceu aleatório isso aqui. Ok. Que bom. Um tanque com um escudo chama-se Capitão América. Esse é um cara que derruba um tanque com um escudo. O Hulk também. Se ele pegar um escudo e jogar no tanque, ele derruba. Então eu já conheço dois caras que derrubam um tanque com um escudo. Chupa a sociedade. Beleza, caras. Estamos prestes a ver aqui que a Torre Stark tá ficando pronta. Prédio melhorado. Level 2. Vamos ver se a gente ganha uma XPzinha. Pelo visto, não. Ele continua no level 2. Maravilha. A gente pode avançar e agora pode botar o Torre Stark pra consultar o Jarvis, porque agora é possível com a Torre Level 2. 30 segundos pra isso. Ótimo. O Torre Stark terminou de consultar o Jarvis. Eu quebrei a mensagem, mas eles estão falando em código. O que eu posso dizer é que eles estão usando um veículo aéreo pra liberar uma toxina de controle mental, mas eles não dizem onde. Nova York. Consegui pegar isso antes de eles mudarem pra outra frequência. Você sabe quando eles vão atacar? Uma hora atrás. Caramba, então eles jogaram parada em Nova York uma hora atrás. Mas nós podemos ver o horizonte de Nova York daqui. Não faz sentido. Acabei de conhecer dois deuses asgardianos e uma garota que encolhe pra disparar laser nos dedos. Não ligo mais para o sentido ou não de alguma coisa. Realmente, nada mais faz sentido nesse mundo. A academia subiu de nível. Nível 5 pra gente. Liberamos algumas outras paradas. Botão maravilha. Vamos meter o dedo aqui pra poder abrir esse monte de troço que a gente pegou. Maravilha, caras. E a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Já passou um bocado de tempo. A gente conseguiu passar um pouco na missão. Pegamos mais um level. Não trouxemos ninguém nessa gameplay. Só fomos pra lá e pra cá. Mas é basicamente o que acontece. Nem toda hora a gente pode trazer uma nova pessoa. Vamos torcer pra que alguém bata em nossa porta muito em breve, caras. Obrigado por terem assistido. Não esquece. Clica no joinha. Assiste outros vídeos do canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Me segue nas redes sociais. Se inscreve na descrição. E tchau.